Bem, aqui ó, quem me ensinou a fazer essa coisa foi um homem até rico, né, lá em Uruguaiana não havia vaga em hotel, aí o cara perguntou se a mãe não alugava um quarto, aí o cara alugou o quarto e o fundo do quintal acho que tinha uns 50 metros de comprimento, né, uns 15 de frente, cheio de mato, né, o cara comprou uma enxada e uma lima E aí começou todos os dias, às 6 horas da tarde, ele dava uma capinada até a seta, aí eu peguei, pra não passar vergonha, pedi uma enxada pra vizinha e comecei a capinar junto, olha, em menos de um mês ele limpou todo aquele quintal, e era um cara rico, né, lá da Argentina, né, que trabalhava com exportações, né, a gente que sabe que tem doutorado, não quer pegar numa enxada, né, Engenheiro, não sabe fazer uma massa de pão crepe, nem uma massa dele, pra reboco, né, nem pra sentar tijolo, né, pra enxada, né, a enxada tem dito de mim, né, tem suas funções, né, eu vou dar uma fofada ali em volta do milho, tá, é isso aí Foi isso aí